salve rapaziada beleza aqui ta falando eu estou trazendo mais de um vídeo para o canal antes de começar o vídeo galera deixa aquele like se inscreva no canal ativa o sininho então bora para o vídeo bom galera o vídeo de hoje é sobre um ônibus que estará indo para o proton bus né mas ele provavelmente acho que ele deve vir como ônibus fixo do game né porque já tem urbanos noventa é o nome desse ônibus né galera é um bus carro urbanos 1998 galera ele deve vir para o proton bus é talvez sendo mod ou talvez no ônibus fixo né porque em mod já tem esse ônibus mas eu acho que é o de três portas né e tá passando a imagem aí galera eu não sei o que é que tá mas se ele vir a mente para o protobus eu vou estar trazendo mais novidades dele para vocês certo então esse foi o vídeo espero que tenham gostado se vocês gostaram não esqueça de deixar o like se inscreva então tamo junto falou valeu fui